A Palavra de Vida Eterna Do Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos 21 a 24 Naquele momento Jesus resultou no Espírito Santo e disse Eu te louvo Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado Tudo me foi entregue pelo meu Pai Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai E ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar Jesus voltou-se para os seus discípulos e disse-lhes em particular Felizes os olhos que veem o que vós vedes Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir Meu irmão e minha irmã, nós estamos iniciando o tempo do Advento, é a primeira semana Conhecer a Deus Não é como se fosse uma explosão, uma aparição e a gente tem que se abaixar, tem que ficar assustado Como de vez em quando a gente vê nesses filmes de aventura, aquelas descobertas, aquelas luzes fortes, resplandecentes E nós até gostamos disso Você já viu como a gente fica impressionado quando tem um espetáculo pirotécnico Ou quando um show, aparecem aquelas luzes para todo lado A gente fica com os olhos brilhando E nosso Senhor, Ele trabalha de um jeito diferente É na pequenez, no escondimento, no silêncio, no pé do ouvido, no relacionamento pessoal Na simplicidade que Deus se revela Deus não faz barulho Deus não precisa fazer barulho Deus se revela às pessoas que são simples Que tem o seu coração aberto Por isso, seja a pessoa mais inteligente deste mundo Seja a pessoa mais poderosa deste mundo Seja a mais pobre que existir nesse mundo Todos, ricos ou pobres Pequenos ou grandes Feios ou bonitos Todos, 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 todos Podem experimentar a presença do Senhor Basta que se desarmem Basta que abram o seu coração Basta que se deixem tocar pela ação do Espírito Santo Porque Deus quer, sem dúvida alguma Se revelar a todos, sem exceção Que nós nos abramos para a força da sua palavra A força do seu amor misericordioso E sejamos participantes desse grupo Das pessoas que puderam ver e ouvir Aquilo que o Senhor mesmo quer oferecer a todos nós É palavra de vida eterna É palavra de vida eterna É palavra de vida e na própria É uma coisa que se deixem baixar É uma coisa que se deixe de fazer É uma coisa que se deixe de fazer